Música Como andar com isso aqui? A gente tá salva. O dia faz comigo de tovo, agora senta. Música Música Velocidade Eu não sei porquê, mas o microfone não pegou o áudio, nada que eu falei nessas cenas, sei lá, o microfone interno não funcionou do aparelho e aí não gravou porra nenhuma. Música Eu perdi o áudio do vídeo, eu acho que eu tava falando que a médica pediu pra eu usar boné por causa do sol, algo assim. Música Como é que ferra com o meu áudio? Onde foi parar? O que eu tô falando? Eu fico pensando, e se eu tivesse falando algo de valor? Algo... Maia Não é de fácil não Ah Erro Agora eu aprendi Me perdi Será que sobe rampa? Enfim de filmar Enfim de filmar Get action Vamos lá Por que é tão difícil? Ai É muito difícil High speed Vagado Passou no teste da subida Subir essa rampa aqui Ai passar na descida, no cascalho, na estradinha de pedra E voltar pra grama E voltar pra grama Subiu a subida Ei Maia 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 Que é descida Tem um degrau O que tem um degrau E a grama E a grama Está chovendo, olha a cidade Bom, começou a chover, mas olha, até que anda bem na chuva E essa subida aqui Incrível Sem set ou não Meio de transporte favorito A imagem vai ficar muito estável Acidente Treina lento intensivo de monociclo eletrônico Agora vai, filho Vai Vai, cara Mas tem uma lógica para você aprender a andar mais rápido no monociclo? Precisa de muito equilíbrio Manter os músculos oblíquo, abdômen, costas muito firmes e pernas também, mas no próximo vídeo eu falo, porque isso aí falhou, deu uma explicação Música 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 Essa parte do vídeo eu tentei explicar os macetes de andar com o monociclo, porque se alguém te dá uma dica, alguém que já anda e entende qual que é a lógica do negócio, a física, te dá os toques e se você seguir, o seu progresso vai ser muito mais rápido. Só que eu não sei porque o meu telefone não quis gravar, na câmera interna ele não tá gravando mais o som, ele só grava na câmera externa, com esse microfone de trás daqui, quando põe na interna ele usa o microfone de dentro, da frente, ele não tá gravando, eu não tenho a menor ideia porque. Mas tem uma lógica pra você aprender a andar mais rápido no monociclo, precisa de muito equilíbrio, manter os músculos oblíquos, abdômen, costas muito firmes e pernas também, mas no próximo vídeo eu falo, porque esse aí falha, eu não tenho uma explicação. Eu giro de quadril também e eu vou fazer um teste de autonomia dele, eu vou ficar rodando no... vou andar, vou ver quantos quilômetros ele consegue andar sem carregar, vou procurar um lugar plano também pra ter um cálculo bem apurado do negócio. um jantar, cheddar, cheddar mac melt, falou, cheddar mac melt muito bom, cheeseburger, isso aqui é demais, o melhor... cheeseburger que tem. Acabou, de volta pra edição. Então... De volta pra edição. E assim ficou pronto.